Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. TSA propõe parceria com o Telegram contra Faquenios, que ficou de dar resposta. Urnas eletrônicas são preparadas em Curitiba para eleição de 2018, por Maria Carolina Marcelo Brasília, Reuters, o Tribunal Superior Eleitoral. TSA propôs, em reunião com o representante do Telegram no Brasil, a assinatura de um termo de adesão a Programa de Enfrentamento à Desinformação, criado no âmbito das ações da Justiça Eleitoral para combater as fake news, principalmente as relacionadas ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral. Segundo informações publicadas na página do TSE, na reunião desta quinta-feira, o representante da plataforma, Alan Campos Elias Tomaz, informou que levaria a proposta aos executivos do Telegram, e acrescentou que o aplicativo está empenhado no combate às fake news. No encontro, representantes do TSE manifestaram preocupação com a desinformação sobre o processo eleitoral e a necessidade de garantir a integridade democrática no país. A parceria sugerida, por meio do termo, tem caráter administrativo e colaborativo, e não regulatório ou sancionatório. Há poucos dias, o Telegram chegou a ser alvo de uma suspensão, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O ministro da Corte Alexandre de Moraes determinou na sexta-feira a suspensão integral do aplicativo por descumprimento da determinação de bloqueio e desmonetização de contas ligadas ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, considerado foragido da justiça no inquérito que investiga milícias digitais e produção de notícias falsas. No domingo, Moraes revogou a determinação de suspensão do Telegram no Brasil, após o cumprimento pelo aplicativo de ordens do STF que estavam pendentes. Nesse meio tempo, Pavel Durov, fundador e presidente executivo do Telegram, publicou pedido de desculpas endereçado ao Supremo. Durov argumentou que o STF tentou entrar em contato com o Telegram por um antigo endereço geral de e-mail, o que levou à falta de resposta, problema que já teria sido resolvido. Nesta quinta, o TS ofereceu a possibilidade de esse memorando de entendimento tomar como base as garantias já fornecidas pelo Telegram ao STF. Saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Queda de avião na China é capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, vi a imagem de Deus, mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.